E aí, beleza? Rafael Cantarelli do canal Papo de Scooter. Como é que você tá? Comigo tudo show de bola, meu velho? Vamos embora pra mais um vídeo. E o vídeo de hoje é especial para as mulheres que acompanham aqui o canal Papo de Scooter. A gente sabe que esse público tá crescendo muito. E a gente tá vendo muita mulher pilotando scooter. Por quê? É um veículo muito legal, muito fácil de pilotar. E normalmente mulher que tinha meio receio de andar com uma moto maior, achava feio um outro estilo de moto. E o scooter casou muito legal aí com esse público. Então, assim, é muito bom que ela também ande protegida. Então, essa jaqueta que eu vou apresentar hoje é muito legal. Então, eu já queria deixar uma coisa também já falar. Galera, todo o material que eu apresento aqui é um material que eu uso, que eu comprei e que eu tô utilizando. Então, assim, todo o material que eu tô falando é porque eu vejo a qualidade dele, tá? Nenhum material foi patrocinado. Se alguma fábrica quiser mandar algum material pra gente testar aqui, eu vou dizer a vocês que a fábrica mandou e vou dizer se é bom ou se é ruim, tá bom? Mas, então, quando eu digo aqui, o material realmente tem qualidade. Não estão me pagando nada. Eu tô falando somente pra compartilhar com você, porque eu quero que todo mundo ande protegido. Então, quando eu mostro um equipamento e digo se ele é bom, é porque realmente eu vi que vale a pena você investir o seu dinheiro nesse equipamento, tá? Vamos lá. O que que acontece? Eu queria também deixar um recado pra os homens aí que estão acompanhando esse vídeo. Galera, você é responsável pela garupa. Então, se você comprou a sua scooter, você é responsável pela sua mulher, pela sua namorada que você vai transportar. Então, é muito importante que a garupa esteja tanto protegida quanto o piloto. E com materiais de qualidade, tá? Se você for viajar, é importantíssimo que a garupa esteja de luva, de bota, de calça, de jaqueta, de capacete bom. Tem muita gente que compra um capacete legal. Ah, eu vou comprar um mais ou menos aqui pra minha namorada. Não, cara. Se tiver um acidente, é risco pros dois. Então, compre material de qualidade tanto pro piloto quanto pro garupa, beleza? Mas esse vídeo aqui, como eu disse, é pras meninas. Então, vamos embora. Ah, sim, já tem um grande recado aí. O que é que eu queria compartilhar com vocês? O canal da Fatima Lowback. Ela fez um vídeo sobre como ajeitar o cabelo dentro do capacete. Você sabe que o cabelo não é meu forte, então eu não entendo nada de cabelo. Então, vamos embora. Eu vou deixar o link dela aí na descrição desse vídeo. Você assiste lá se você tiver algum problema de como acomodar seus cabelos cacheados aí sem danificar o cabelo. A Fatima fez um vídeo muito legal, beleza? Então, vamos embora aí conhecer a jaqueta hoje. A jaqueta da Racetech. Vamos embora. Então, eu vou apresentar pra vocês aqui a jaqueta da Racetech. É o modelo Imola, a jaqueta de verão. Ideal pro clima aqui, feito de Recife, porque é bem quente. Ela deixa bem passar o vento aí, então ela é bem legal. Vou mostrar em detalhes aí pra você. Ela é tanto pra uso urbano como pra pequenas viagens. Então, ela é muito indicada aí pra você ter na sua scooter, beleza? Ela tem aí uma resistência muito boa, porque ela é feita com poliéster 600D. É um tecido muito bom e resistente a abrasão. Então, caso sofra algum acidente aí, ele não vai rasgar e bater na tua pele, tá? Então, vale muito a pena. Eu vou mostrar em detalhes aqui. Você vai dando uma panorâmica aí dessa jaqueta. Muito bonita. Ela também tem um acabamento extremamente de qualidade, cara. Muito, muito legal mesmo. Vamos ver aqui os detalhes dela. Você já pode observar aqui a manga dela. Tem esse zíper aqui, esse botão pra ajustar a luva, tá? Se você tiver uma luva maior aí de cano longo, você consegue ajustar, beleza. Você vai subindo, você vê que tem ajuste nos braços. O zíper aqui pra fechar. Então, se você colocar seu celular aí, você fecha. Então, ele não vai cair o celular, a carteira. Mas pode ver aí que ele é furado, tá? Então, assim, se começar a chover, a ideia é que você tire ele daí. Tem um ajuste pra cintura. Isso é muito bom, porque não vai deixar entrar vento por baixo dela. Vamos aqui pra parte do pescoço. Cara, isso aqui em Neoprene, muito bom o acabamento. Não vai ficar irritando o teu pescoço. Ele vai grudar ali perto do capacete já. Veja que eu tô com a mão só e tô abrindo esse zíper aqui. Veja como ele corre muito legal, tá? É como eu digo, velho. Não tô recebendo nada pra tá apresentando essa jaqueta. Mas eu fiquei realmente impressionado. É um material de extrema qualidade aí. Extremamente seguro, cara. Veja aí a parte do protetor de coluna. Esse bolsinho aí, sim. Essa partezinha aí por dentro, ele é impermeável, tá? E você tá podendo colocar teu celular se chover. Essa parte aqui, caso você não tenha a calça da Haystack, você pode tirar essa aí e costurar em uma outra calça. E aí ele já vai ficar em conjunto aí com a tua jaqueta. Esse outro bolsinho também aí, por dentro da jaqueta, é impermeável. Então assim, ele é todo costurado. E você vê que ela é feita aí no Paquistão. É importada e feita no Paquistão. E você vê que o tecido que tem por dentro dela é bem fininho, bem confortável. E não deixa que fique quente. Porque o vento, ele vai entrar pelos espaços que tem pra entrar. E vai entrar aí e ventilar todo teu corpo, ó. Esse é um tamanho XS feminino, tá? XS feminino. Na realidade, a minha namorada, ela tem 1,65m e tá pesando 62kg. E ficou perfeito nela. Então aí você tem mais ou menos uma base aí, qual o tamanho que você vai utilizar, tá? Então assim, o protetor de coluna tá aí. Você tem também os protetores em EVA aí, tanto para o ombro. E muito boa a qualidade do protetor para o cotovelo também, tá? Uma das coisas que eu gosto de falar, de comprar jaqueta. Tenha muito cuidado na hora de comprar uma jaqueta, se você for comprar na internet. Porque jaqueta é segurança, tá? Jaqueta é segurança. E esses protetores, eles têm que ficar encaixados no lugar correto. Então se a jaqueta ficar muito maior ou muito menor, ela perde a efetividade dela. Você vê aqui o acabamento dessa costura, cara. Que acabamento muito bom. Olha o acabamento do tecido. Não é de extrema qualidade, tá? Ela tem um custo-benefício. E se ainda tem esses botões aí extra que vieram, acho que vale muito a pena, assim. É muito, muito boa. Como eu digo, aprovadíssima aqui. Eu acho que é uma das jaquetas melhores que eu já vi aí no público feminino. Isso deu um custo-benefício bom, tá? Você tem material muito mais caro também aí. E claro que vai ter uma qualidade também bem melhor. Mas assim, essa daqui supriu muito a necessidade. Eu acho que não deixou nada a desejar. E se você quer ver mais vídeos como esse, se inscreve no canal. A gente tem vídeo sobre equipamento, sobre scooter toda semana, beleza? Então valeu e tchau!